A tradução, essa resolução do Conselho Nacional de Arquivo estabelece procedimentos relativos à Declaração do Interesse ao Público Social de arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas que contenham documentos relevantes para a história, cultura e desenvolvimento nacional. A resolução detalha os requisitos para a solicitação dessa declaração. Os procedimentos técnicos pela Comissão de Avaliação dos Arquivos Privados do CAAP e os critérios de análise e os prazos de recursos bem como os efeitos de declaração. Ela reforma resoluções anteriores sobre o mesmo tema a fim de consolidar e atualizar os procedimentos. O objetivo central é preservar a memória nacional, permitindo que o Estado brasileiro atue para resguardar os arquivos privados de relevância histórica, cultural e informativa, viabilizando o acesso político a esses acervos. Trajetória da Resolução do CONAC nº 47 Primeiro, o CONAC possuía, até 2020, a Resolução 17 que dispunha sobre os procedimentos relativos à declaração de interesse público e social de arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas que contenham documentos relevantes para a história, cultura e desenvolvimento nacional. Segundo, com a publicação do Decreto 10.148, de 10 de dezembro de 2019, diversos dispositivos de decreto, nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, que regulamenta a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispunha sobre a política nacional de arquivos políticos e privados, foram alterados. Diante disso, do Plenário do CONAC, em sua reunião da 97ª Plenária, realizado no dia 29 de outubro de 2010, aprovou a alteração da Resolução de nº 47 do CONAC, de forma que ela estivesse alinhada com as alterações inseridas no Decreto 4.073, de 2002. Seria, então, publicada na Resolução 46, de 2 de dezembro de 2020, que altera a Resolução 17, que, de 25 de julho de 2003, do CONAC. Depois disso, o Ministério da Justiça identificou a necessidade de que a resolução fosse alinhada por sua consultoria jurídica para alguns ajustes. Após ser analisada por essa instância, precisou ser ajustada, culminando numa publicação de resolução de nº 47, a qual refugou as antigas resoluções de nº 17 e 46. A trajetória ainda, continuando ainda na trajetória, mas só que num fluxograma, segue-se com a principal, que é a Lei 8.159, de 1991, que é a Lei Federal Brasileira, seguida de um decreto de nº 4.073, de 2002, o Decreto Federal Brasileiro, no qual produziu uma resolução normativa do CONAC de nº 17, barra 2003. Aí, em 2019, com o Decreto 10.148, foi criada a resolução do CONAC de nº 46, barra 2020. Em seguida, se criou-se a resolução do CONAC nº 47, barra 2001, que revogou as duas resoluções de nº 17 e 46. A análise da resolução do CONAC A resolução define claramente os procedimentos que devem ser seguidos para a solicitação e declaração de interesse público e social dos arquivos privados, desde a apresentação da solicitação até a decisão final, deixando de ser procedimentos claros e organizados a quem solicita esse apoio, começando do artigo 3º até o artigo 5º e do artigo 10º até o 12º, que trata os procedimentos a serem seguidos. No segundo ponto, você mete a resolução que permite que qualquer pessoa físico-jurídica, bem como órgãos políticos, solicita a declaração de interesse público e social dos arquivos privados, demonstrando o interesse específico seja permitindo a participação em diferentes passos interessados. Vai ser uma melhor coisa. Isso aí também vai só se tratar no artigo 3º. O texto estabelece prazos para a resposta de solicitação, notificando, em caso de ausência de informações necessárias, e direto recurso em caso de decisões desfavoráveis, garantindo a transparência devido ao processo administrativo. No artigo 4º, 9º e do 9º ao décimo 1º, trata de prazos e recursos. A gestão também prevê a análise técnica dos arquivos privados pela Comissão de Avaliação de Acervos Privados, o CAAP, levando em consideração elementos como o Estado de Conservação de Conteúdo Histórico do Acervo. E esses enfoques técnicos deles é promordial nessa análise. No artigo 5º, seus parágrafos tratam da análise técnica da CACAP. A formulação da resolução, como aqui vemos, temos dois textos que falavam sobre aspectos de situações, fatos, e depois métodos científicos que foram utilizados e a discussão que foram incluídas. Então, cabe a ter isso aqui, né? E uma reunião dos autores das sociedades responsáveis pela administração e a gestão de como vão se gerir os arquivos públicos. Então, foi escolhido aqui um fato relatado durante a ata. Na ata, número 97 da reunião plenária ordinária do Conselho Nacional de Arquivos do Conarco, foi relatado que a conselheira nada cogiu, apresentou na realidade a realidade do Arquivo Público de São José dos Campos, que faz recolhimento de acervos após análise, mesmo sem declarar os de interesse público social. Ela também questionou sobre a alteração do artigo 7º da resolução de de 2003 para prever medidas sobre o descumprimento dos termos de doação de acervos privados declarados de interesse público devido ao tempo entre a declaração e a efetiva doação. A presidência considerou pertinente ter previsão sobre esse assunto, mas a comissão de avaliação de acervos privados não tem condição de monitorar. Foi discutida a necessidade de comprovar a procedência dos arquivos e identificar os casos dos detentores que não eram detentores que não eram os produtores e proprietários originais. A conselheira Lídia de Lasmar relatou a experiência do Ibram em normatizar a declaração de interesse público e surgiu um contato com o Instituto. Foi considerada pertinente a avaliação do processo de declaração de interesse público social já realizado pelo CONAC. Em seguida, foi votada e aprovada a alteração de forma que a resolução 17 em decorrência do decreto 10.000. Nas considerações finais, a resolução permite a participação de diferentes interessados do processo avalia criteriosamente os acervos sobre vinhais técnicos e estabelece prazos e recursos previstos na lei em sua formulação e se deu após um amplo debate do âmbito do CONAC levando em conta a legislação vigente e as experiências exultosas de outros órgãos. A normativa norma atualizada nos procedimentos anteriores consolidada possibilitando maior agilidade da segurança jurídica no reconhecimento da relevância de arquivos privados para a memória nacional. Destaca-se, portanto, o caráter consolidador democrático e técnico adotado pela resolução 47 de 2021 no CONAC ao trato deste importante assunto arquivístico. Eu utilizei a coletânea onde tem os decretos e as resoluções e utilizei a ata.